Pecuária em Foco A genética do Brahman é bicambiã internacional e com animais prime em marmorização. No Angus, o rebanho é adaptado e comparado aos melhores exemplares americanos. Ao todo, são mais de 50 touros de central já produzidos. Qualidade que tem ajudado criadores de todo o país e até do exterior a ter uma pecuária de resultados. Há dois anos que adquirimos o touro aqui e os resultados estão sendo muito bons. Estão dando uma desmama pesada, diferente, bem precoce. Eu adquiri um touro alberdinho, faço também a inseminação. E na verdade eu não estou vendo tanta diferença na inseminação da monta natural. Então, por isso eu estou optando pelo touro no momento. A gente está vindo hoje aqui procurar outro touro. Que é, agora vou tentar no Brahma também. Pela qualidade, tudo que a gente vê aqui, o tratamento dos animais, tudo diferenciado. Então, como eu já tenho experiência, a gente voltou para ver se adquire. Agora, fazer um outro negócio com eles aí. E esta é só uma parte da grandeza do trabalho da Casa Branca Agropastoril. Uma genética oriunda do que há de melhor no mundo e provada nos pastos e em rígidas provas de desempenho. Acho que a pecuária brasileira hoje é referência mundial. E nós estamos aqui, é nosso país, é nossa terra. A gente quer poder oferecer o que tem de melhor. E acho que ofertando genética é uma maneira que a gente escolheu para viabilizar para o mercado. Meu pai, como um grande empresário, teve a oportunidade de trazer coisas que ninguém consegue para o Brasil. E a gente gosta de ter a oportunidade de disseminar isso aqui. Todos os nossos animais passam por avaliação. A gente tem a nossa prova de ganho de peso com parceria com a UFLA. A gente tem a avaliação de carcaça com o professor Taroco. A gente tem a prova de eficiência alimentar. Parte de genômica também a gente faz um trabalho. Nossos animais, os ângulos, são registrados aqui no Brasil, são registrados nos Estados Unidos. Então eles, além de tudo, contam com os números de fora, com a base genética de lá. Então, assim, a gente está sempre buscando o que tem de novo, o que tem de inovador, para implantar na fazenda, para cada vez estar com um melhor resultado. O nosso objetivo é dar muita qualidade para a pecuária brasileira. E a gente não consegue fazer isso sozinho. Então a gente quer poder dividir isso com os nossos clientes, para eles poderem implantar isso nos plantéis deles e terem bons resultados também. E todo este compromisso estará no sétimo leilão Primavera Casa Branca, dia 4 de setembro, pelo Canal Rural. É um projeto que já tem mais de 20 anos de existência, mas que chega ao seu sétimo leilão. Já começou o leilão sendo um projeto maduro, um projeto de referência, um projeto líder nas raças que criam, e vem para esse sétimo leilão tentando se superar mais uma vez. Na raça ângulos, a maior oferta de animais importados dos Estados Unidos, que a Casa Branca já fez, vai ser do ano de 2021. Serão mais de 10 touros credenciados nas principais centrais de disseminação do Brasil. Animais que vão disseminar sêmen para fazer carne de qualidade, fazer cruzamento industrial. A oferta de 2021 na raça Brahma, ela vem trazendo doadoras e novilhas filhas das principais fêmeas da Casa Branca. Animais que têm potencial de pista, animais que são futuras doadoras em qualquer plantel do país. Filhas da Julicaru com Noble, é a primeira vez que vão estar ofertando filha do Noble no Brasil. Vamos estar ofertando também fêmeas fechadas, Ruddings, para sêmatrizes e doadoras em qualquer plantel. E o que me impressionou muito foi a oferta de machos. Serão cerca de 45 touros, mas todos eles de bela caracterização racial, de excelente conformação de carcaça, como deve ser um animal da raça Brahma, uma raça direcionada à produção de carne. Corretos de umbigo, corretos de estrutura de aprumo. Animais muito, muito funcionais e de muita qualidade. A hora que você vê os pedigrees, eu apartei mais de 15 entre esses touros, touros que vão indicar para repasse do gado puro, para os amigos usarem no seu gado puro, porque são touros que a gente usaria aqui na Casa Branca, que a gente coletaria semi para vender no CB Genetics. Então, é uma oportunidade única, geração realmente fantástica. Então, eu acredito que chega o sétimo ano fazendo a sua melhor oferta. A gente sempre fala que um ano supera o outro, mas eu acho que 2021 vai superar 2020 com uma certa folga. A qualidade do gado está realmente irreparável. A Casa Branca traz ainda ofertas especiais neste leilão. Touros brangos e ultra black, que apresentam a rusticidade do zebu, com a qualidade de carne do angus. E tem também a raça Nelore. A Casa Branca, nesses últimos dois anos, iniciou na raça Nelore, trazendo algumas das melhores doadoras do país. Acho que a estrela principal é hoje a Viatna 19, uma fêmea que foi grande campeana agora na última exposição nacional da Espanel Minas. É uma fêmea realmente que supera tudo que a gente já viu em conformação, beleza, fertilidade, habilidade materna, e que é um grande fenômeno da raça hoje, no ano de 2021. Essa fêmea, no leilão dos irmãos Bonfilhole, ela vendeu num único dia mais de um milhão de reais em aspiração e preenheses. Vai ter uma grande novidade, que vai ser a primeira filha do pé da Viatna 19, uma filha dela com enlevo, uma bezerra maravilhosa, nasceu do pé dela, e toda credencial para ser uma grande doadora, ela vai estar como destaque desse leilão. E também a preenheses da Viatna 3, que após a Viatna 19, a Casa Branca, junto com os irmãos Bonfilhole, adquiriram a Viatna 3, que é a mãe da Viatna 19, e ela vai ser lançada, a primeira venda de preenheses da Viatna 3, vai ser no leilão Casa Branca. Então, uma preenheses muito aguardada, para quem sabe aí os amigos, companheiros, tirarem uma Viatna 19 no seu plantel e repetir esse sucesso que nós tivemos com ela. Acho que qualquer pecuarista brasileiro tem que se orgulhar do trabalho da Casa Branca, que é ter no Brasil o melhor de genética que existe no mundo, e poder disseminar isso em custos baratos para produtores brasileiros produzirem e melhorarem o seu plantel. Isso é um trabalho de anos, de empenho, de muito investimento, e principalmente de quem ama a pecuária brasileira e quer ter no Brasil a melhor pecuária do mundo. Eu gostaria de convidar a todos para acompanhar com a gente no Canal Rural, dia 4 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, o nosso sétimo leilão Primavera Casa Branca. Esta é realmente uma genética de primeiríssima qualidade. Então, o leilão Casa Branca é no dia 4 de setembro, sábado, a partir das 9 horas da manhã, aqui pelo Canal Rural. Para ter outras informações, entre em contato com a equipe da Casa Branca ou então com o programa Leilões. Pecuária em Foco